Oi, 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 gente! Novamente nós estamos aqui, ó, apresentando hoje a Alemanha tá se levantando. E olha aqui, ó, como dentro da nossa cidade cresceu o movimento. Nós vamos trazer imagens pra vocês. E as semanas nós estamos, nós unindo toda segunda-feira pras caminhadas de segunda-feira, pacíficas, onde as grandes mídias dizem o encontro dos extremistas, do pessoal da direita. Vejam só aqui quanta gente não tem. Vou até chegar mais perto pra vocês verem, ó, como tem gente, como tem, ó. Espero que vocês possam ver como tem pessoas contra as medidas, contra a vacinação obrigatória. O pessoal se unindo aqui em grande estilo e cada semana, cada semana vem a aumentar o movimento. Eu mostrei ontem ainda no nosso canal, no Telegram, Caio Alemão. Se vocês não estiverem lá, vão lá. Mostrei como a Europa, Roma, Paris, Londres, Amstadão, muitas cidades aqui dentro da Alemanha. Então, estão se unindo e estão fazendo essa passeata, né? Uns e outros, lógico, os holandeses agindo de forma diferente, né? Na Bulgária, muitos de vocês também escreveram que tem muito movimento lá também. E vejam só, que legal. E antes de eu começar a filmar, já tinha um monte de gente que passou aqui. Então, realmente, esse movimento está crescendo muito, né? Enquanto isso, o nosso governo, os nossos ministros tentando forçar, incentivar as pessoas a tomarem a picada. Mas, o alemão é assim, ó, gente. O alemão é calmo, calmo. Até um ponto que isso vai mudar. Eu espero que a esse ponto nós não vamos chegar. Mas, gente, é tudo provável, certo? Pois é. Então, aqui vocês já podem ver que tem muita gente mesmo de todas as idades, né? Tem crianças, tem adolescentes, tem pessoas que nem o Caio no meio da vida. E também a gente encontra aposentados. E lá na frente, até, lá na frente, tem até uma demonstração contra, com talvez 12 a 15 pessoas que são a favor da vacina. Que eles estão usando placas, dizendo assim, vacina, salva, etc, etc. Mas, vocês podem ver como tem gente aqui, um monte de pessoas que não apoiam mais esse nosso governo. Pois é, gente. Legal de ver, legal de participar. No início, eu achava que estava o movimento, assim, fraquinho. Mas, agora, se mostra claramente que nós temos um forte movimento aqui, gente. É, isso é muito bom, gente. Isso é uma maravilha. Vejam só, muita gente de vela clara, uns de vela vermelha. Então, já expliquei para vocês, aqueles de vela clara, são aqueles que não foram picados. E aqueles com a vela vermelha, são aqueles que são picados, mas, mesmo assim, não querem que isso aconteça, continue a acontecer. Olha, agora nós vamos já, terminando aqui, mas nós vamos ir atrás e vamos mostrar mais imagens para vocês. E, deixa só ver, a minha família também está junto. Meu filho, minha esposa. Pois é. E aí, nós vamos mostrar outras imagens aqui. Vejam só para lá. Eu espero que as imagens vocês conseguem ver bem. E, se não, também não tem problema, né? A gente tem uma ideia do que está acontecendo. E vocês veem todos pacíficos. Nenhum, gritando, infelizmente, eles deviam contar a, como é que a gente diz? Nem lembro agora. Canção alemã. O rímno, o rímno alemão. Mas, vocês sabem como é que é? Não, vocês não sabem. O povo alemão é um pouco diferente do povo brasileiro. Aqui, a gente não vê bandeiras. Aqui, a gente não escuta nada. Mas, são passeatas silenciosas, mostrando a cara, gente. E, deixando assim, tentando deixar assim, o governo sob pressão, né? E, acho que estamos conseguindo, porque o movimento, gente, vem aumentando em tantas cidades aqui na Alemanha, que não tem mais para esconder. E, agora, uns e outros grupos tentando se formar para ir contra, mas isso, em comparação, não é nada, gente. Absolutamente nada. O movimento aqui é bom e cresce toda semana. Vejam só que legal. Pois é, e nós, junto, nesse meio aqui, sempre, de novo, trazendo imagens. E vocês, no Japão, podem ver com que velocidade eu passo aqui, para também mostrar tudo isso. Servus! Servus! Tudo isso, para vocês terem uma noção de como é que está a situação aqui na Alemanha. E, tem outra cidade, gente, onde tem muito mais movimento. Nós, somos aqui, uma cidade pequena. Né? Nós somos aqui, uma cidade pequena. Mas, mesmo assim, tem muita gente. E, o bem interessante, é que tem poucos policiais. É que é que agora é apenas quatro. E... Oi! O Martin, você está esperando lá. E aí? Arroba, está em cima. Sim, sim. Sim, sim, sim. E aí? Você já viu todos os handys? Sim, não. Eu já não vi os handys, mas eu não estou aqui agora. E aí? Não, não. Eu tenho nada. Eu só não sei. Eu já não sei. Mas você tem que. Mas você tem que fazer aqui. Obrigado, gente. Sim, sim. Sim, sim. Vamos lá. Bem, eu sei. Nós só temos quatro policiais que eu tinha observado e eles não vão aqui, que nem a gente viu em outros vídeos, passando com um metro no meio das pessoas para eles manterem a distância, medindo a distância. Mas vocês lembram dessas imagens que tinha policiais numa manifestação que, olha só para onde eles vão agora, que começaram a medir o espaço, a distância entre as pessoas. Vejam só, ali tem mais gente, muito mais gente, bem interessante hoje, bem legal de ver e hoje eles vão fazer andar um pouco mais pelo jeito e nós juntos, levando vocês juntos e vocês já estão vendo, percebendo com que velocidade eu passo aqui nessas pessoas. Então, de repente, uns e outros de vocês assistiram outro vídeo que eu fiz na nossa cidade aqui, naquela ocasião, a manifestação e vocês podem ver a diferença como o movimento aumentou. Brincadeira, né gente? Mas nós estamos juntos, sempre na frente, atualizando vocês, vejam só como tem gente, como tem, olha lá, olha lá. É, o alemão é quietinho, né? Ele fica esperando, fica esperando, mas vejam só quanta gente e olha, daqui a pouco eu vou correndo, né? Muita gente. Eu pensei até começar a contar, mas não sei. Esses dias, nós, semana passada, eu acho, a gente não fez parte, né? Mas, tinha tanta gente, tinha tanta gente e a gente esperava que hoje também tivesse, mas hoje, olha, tem muito mais, gente. Tem muito mais, vejam só quanta gente, né? Vejam essas imagens, legal, legal mesmo. Olha, como tem gente. É isso aí. Eu caio quase correndo aqui. Pois é, gente. Eu espero que vocês façam a parte de vocês, espalhando, passando adiante esse vídeo, compartilhando esse vídeo, mostrando que tem muita gente acordando aqui na Alemanha, muita gente mesmo e é a obrigação de vocês, hein, gente? É a obrigação de vocês passar esse vídeo adiante, mostrar para os seus amigos, conhecidos, familiares, que aqui na Alemanha está acontecendo mesmo alguma coisa e nós estamos juntos, nós estamos juntos aqui. Olha lá, olha lá na frente. Olha, muita gente. Eu estou correndo quase aqui. Tem muita gente mesmo. Agora sim, estou gostando cada vez mais do meu povo, gente. É, do meu povo. E olha só que quieto, né, gente? Imagina. Agora vamos ver aqui. Talvez eu vou parar aqui um pouco, porque senão eu vou perder a minha família. Ó, isso. Para lá também ainda tem algumas, mas acho que mais ou menos aqui nós estamos no início da caminhada e agora vamos deixar passar as pessoas para vocês curtirem junto comigo essas imagens bonitas. E aí, se você quiser, você pode fazer a conta. Você tem mil ou até talvez mais hoje. Muito legal. Fico muito feliz de ter todos aqui conosco e vocês também participando. E eu espero que isso leva muitas pessoas, principalmente vocês que estão aqui vivendo na Europa, para irem à rua também. Por isso, nós fizemos esses vídeos. Nós estamos trazendo essas notícias para vocês, para vocês verem que vocês não estão sozinhos. Porque muitos de vocês dizem, ah, gente, eu estou sozinho. Não, 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 não. Tem milhões e milhões de pessoas que estão se encontrando na mesma situação. E aqui nessa hora, eles vão se unindo, vão se encontrando e mostrando assim que todos nós estamos juntos. Nós somos um grande, um grande número de pessoas que vêm se encontrando aqui. Servus, Christi. Pois é, gente. E agora já está se espalhando um pouco. Uns e outros já devem estar indo para casa. Mas nós vamos continuar aqui e contindo simplesmente as pessoas, o povo alemão que vem agora passando aqui e mostrando o cara, né, gente? É. E tem muita, mas muita gente mesmo. E é só aqui na nossa cidade. Vocês têm que pensar que essa caminhada de hoje, de segundas-feiras, acontece em muitas, muitas, muitas cidades na Alemanha. Lembrando, mais uma vez, que vocês deveriam também se inscrever no nosso canal, no Telegram, Caio O Alemão, para sempre de novo ver vídeos que a gente traz, vídeos daqui, que mostram o movimento crescendo todas as semanas. Aqui eu falo solo italiano. Iluche de verità e l'amor. Mais uma querida nossa aqui. Nós estamos juntos. Danke, dear. Risi, nós estamos juntos. É super legal. Uma conhecida amiga nossa. E talvez uns e outros entenderam o que ela disse, né? Italiano. Pois é, vejam só, super legal aqui. Todos com a velhinha. Pois é, vejam lá, mais gente chegando e cada vez mais, né? É só ficar aqui e vai ter muito mais gente. Isso é bom. Essa é a Alemanha de hoje. Eles lutam para todos, gente. Não para aqueles que ainda não deram a asa. Para todos eles. Eles estão aqui lutando pelos nossos direitos. E eles também estão incentivando outras pessoas a participarem. Nós fizemos a mesma coisa que nem o nosso governo, que também incentiva ou tenta incentivar as pessoas. Nós estamos aqui para incentivar as pessoas a irem à rua, lutar pelos direitos. Pois é, é isso aí. Agora, é assim, me parece, assim, nas imagens, que agora tem pouca gente. Isso é porque eles passaram lá na frente e ali, como é que a gente diz? Ali eles passaram pela calçada e assim foi que a montoeira ficou menos, né? Então, por isso, a gente vê sempre, assim, alguns e mais alguns, né? Mas garanto que isso vai ainda muito longe. Pois é, gente. É isso aí. Aqui nós estamos na praça. Uma praça bem conhecida, onde nós, a Elf e eu, nós tivemos a nossa soveteria. Já vou mostrar para vocês também. Ali no canto. Vocês estão vendo ali esse cantinho bonito aqui? Vou mostrar até para vocês também. Verem isso, onde é que a Elf e eu, nós trabalhamos dez anos. Nós ficamos nesse, nessas... Já, grüß dich. Grüß dich. Alô. Você se chama besser aus tu. Saga mal. Olha aqui. Aqui nós tivemos a nossa soveteria. Dez anos que trabalhamos, o Caio fazendo sorvete, cuca, um monte de coisa. O famoso Kaisersmann, eu também fazia. E trabalhamos bastante dez anos. Vinte e seis tipos de sorvete que eu fabriquei aqui. E olha aqui. Olha ali. Que beleza, né, gente? Que beleza. Muita gente, muita gente. Cada vez mais gente chegando. Não pensei que teria tantos. Enquanto isso, os restaurantes aqui perto, para lá, vocês podem até ver, tudo vazio. Tudo vazio. Nós estamos agora pelas sete horas, mais ou menos. E vejam só, vejam só. Que bom, né? Que ótimo. Olha só. Cada vez mais gente, e mais gente, e mais gente. E todos. Contra as medidas tomadas pelo governo. Muito, muito legal. Pois é, gente. É isso aí. Forte abraço para vocês. E mão no coração, gente. Até no próximo vídeo. Olha lá.